Neste dia 1º de março de 2020, em operação integrada entre as Forças de Segurança, GFROM, Polícia Federal, Polícia Civil, CIOPAER e Força Aérea Brasileira, foi identificado um voo suspeito em território brasileiro no Mato Grosso, sendo acionadas as equipes que foram até o local de pouso na área rural de Jusimeira, com helicóptero e viaturas via terrestre, localizando a droga escondida entre uma plantação de eucalipto. O avião suspeito decolou antes da abordagem, seguindo o destino para Nova Motum e pousado na referida cidade. Uma equipe policial deslocou até o aeroporto e verificou que a referida aeronave trata-se de um avião modelo Barom. Ainda em diligências por Nova Motum, o piloto foi identificado e localizado, sendo dado a voz de prisão e conduzido para a Delegacia da Polícia Federal, em Cáceres. Foram apreendidos 514 quilos de cloridrato de cocaína, um avião modelo Barom e um veículo L200 Triton, que foram encaminhados à sede da Polícia Federal, na cidade de Cáceres.